Quando eu conheci, quando eu comecei a tocar, quando eu estava tocando já, eu era adulto, já estava tocando já, morando no Rio de Janeiro, foi quando eu conheci Abdias e Abdias gravou, no meio de muitas músicas boas, gravou Carraspana, que é um arrastapé que todo mundo toca, e dizem que Lampião, o rei do cangaço, tocava oito baixo e tocava também Carraspana, e Abdias gravou. E o outro baixo que eu aprendi, que eu comecei a aprender, foi a Sanfona do meu pai, eu me apaixonei por esse instrumento, inclusive até em gratidão ao meu pai, que era apaixonado por isso. E até os meus 15 anos de idade, meu pai me acompanhava para os cantos, com 15 anos de idade eu já estava tocando, festa junina, quadrilha, a quadrilha verdadeira, tradicional, do tempo dos meus pais. Não era essa mistura que tem agora parecendo mais um carnaval, não. Eu me lembro que um dia o Luiz Gonzaga estava tocando lá na rádio Difusora de Caxias, e eu fui lá, aí eu com a vontade de falar com o Luiz Gonzaga, tremia, eu tremia. Eu já tocava um pouquinho de oito baixo, eu estava com 24 anos na época. Aí eu gritei longe, seu Luiz, aí muita gente em cima dele, quando eu falei a terceira vez, chamei a atenção dele a terceira vez, ele, diga caboclo, eu disse, eu toco oito baixo, e caboclo, oito baixo é um bico danado, já tem meu irmão Silvio Januário, com o padre Zé Calixto, e saiu apontando assim no dedo. Eu agradeci, muito obrigado, para descer foi um sacrifício, as pernas tremiam de emoção. Era um rei de Baião, né, por que não respeitar, né? Foi a minha, assim, a luta. Aí eu peguei, já desde Pernambuco, antes de eu ir para o Rio, eu comecei, ouvia Zé Calixto, ouvia Geraldo Corrêa, Adolfinho, Gerson Filho, e esse pessoal. E eu fui lapidando, aprendendo a tocar as músicas dele ali, porque eu já estava no meio da briga, queria continuar. Mas quando o Luiz Gonzaga falou isso, eu já tocava um pouquinho de cada música dessas pessoas, eu disse, bom, agora, na verdade, ele falou uma coisa certa, aí agora eu vou ter que criar o meu próprio estilo. Porque esse instrumento aqui, mesmo sendo o mesmo, se chegar aqui agora duas mil pessoas, cada um vai ter a tua pegada diferente, o seu estilo diferente. No mesmo instrumento. É um instrumento complicado, não é moleza, não. Eu não gosto de enganar ninguém, dizer que é um instrumento fácil de aprender a tocar, não. Porque se fosse um instrumento muito fácil de tocar, essas pessoas famosas continuariam tocando oito baixo. Às vezes a gente toca aqui, com uma música difícil, e não sabe como é que eu consegui tocar isso. A cabeça da gente, a mente, nos ajuda e a gente já está ali com aquele costume de, aquele puxincói para lá e para cá. Tem muitos tocando oito baixo, só dentro de Pernambuco tem uma infinidade, não acaba nunca. Por isso que eu faço um apelo, gente, não vamos abandonar o instrumento tão importante. Isso é um instrumento muito importante. Cada um de nós contribui para que o instrumento ainda continue vivo e existindo, e as pessoas aprendendo. E quando eu fiz o trabalho, 2011 e 2012, eu fui contratado para fazer o trabalho e fiquei sabendo que a atração não era eu, que a atração era a minha sanfona de oito baixo. Eu fiquei muito feliz com isso. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi em 1965. E os dois primeiros artistas que eu conheci foi Jacinto Silva e Zé Calixto. Zé Calixto começou a me levar para o forró do Zé do Baile, lá na Praça Onze, já trabalhar para sobreviver, porque os forrós eu não podia sobreviver de forró. Aí foi quando Zé Calixto me levou para o forró do 66, me apresentou a Anísio Silva, eu fui bater pandeiro. Nunca tinha batido pandeiro para ninguém. Cansava mais do que a mulher. Dizia que puro, que puro. Mas aquilo é, uma dor da bexiga na minha mão, que é uma coisa ruim. Cheguei no Rio sem sanfona. Aí Zé Calixto me emprestava dele, eu ficava ali. Os três no Nordeste ficavam observando, e aí dizia, Zé, quem é esse camarada? Esse cara toca o oito baixo da peste. Acabou o Anísio Silva me cedendo, pediu a Zé emprestado a sanfona, Zé Calixto mesmo me anunciou, e disse pela primeira vez, um intimista que está comigo aqui, trazido por mim para casa, vai mostrar um pouquinho de oito baixo. E foi assim que eu cresci, que eu subi. Tenho certeza que agora repercutiu muito, porque muitas pessoas estão tentando aprender. E eu já avisei, isso é um quebra-cabeça, mas é tão bom, é como se você estivesse fazendo um caça-palavra. Santa Cruz do Capibaribe, tem até a orquestra de sanfona de oito baixo. Tem gente ainda achando pessimistamente, pensando negativo, que ela está perdendo de vez, se enterrando de vez. Quem quiser se meter, acabar com sanfona de oito baixo, que acabe. Mas a minha vou continuar tocando. Até para a paz do céu tirar eu desse lugar para outro.